Pegue uma bandeira verde e amarela Bota um adesivo e vem lutar por ela Pra que a mudança no país da gente Seja pra melhor, pra andar pra frente Muda meu país, mas não muda de bandeira Onde é verde e amarela, ela não é vermelha Olho na incompetência que o perigo ronda Se levanta meu país e não entra em qualquer onda Onde é verde e amarela, vem Brasil lutar por ela Verde e amarela, vem Brasil lutar por ela Verde e amarela, vem Brasil lutar por ela Onde é verde e amarela